Fala galerinha do YouTube, fala galerinha das criptomoedas, e aí como estão vocês? Pois é né galera, trazendo aí pra vocês mais um conteúdo muito importante, notícia muito importante, fato muito importante a respeito do mercado de criptomoedas e é impossível nesse momento não trazer notícias relevantes relacionadas aí à Terra Luna, pois eu trago aquilo que vocês procuram, aquilo que vocês pedem, é de acordo com as pesquisas que vocês fazem que eu trago meu conteúdo. E nesse momento eu trago aí um fato muito importante, uma vez que o CISI da Binance, né, dias atrás ali tinha informado que não teria a posse de criptomoedas Luna ou UST, né, ele informou ali em suas próprias redes sociais oficiais e agora você tem ali uma informação muito importante, né, onde ele volta atrás e assume que a Binance sim está presa em uma cotação altíssima lá que eles tinham de Luna. Olha só galera, uma notícia muito importante e notícia muito bem feita aí pela Cripto Fácil, galera. Binance revela ter 15 milhões de Luna que saíram de 1,6 bilhões de dólares para menos de 2 mil dólares. Em meio a turbulências que ainda circundam o ecossistema Terra Luna, o CEO da Binance, Chen Peng Zhao, o CISI, né, revelou as participações da Exchange em Luna e na Stablecoin UST em sua conta do Twitter. CISI revelou nesta segunda-feira, dia 16, que a plataforma possui 15 milhões de token Luna. No momento da alta histórica da criptomoeda, né, em abril deste ano, quando cada Luna passava de 115 dólares, o montante da Binance na criptomoeda valia 1,6 bilhões de dólares, segundo CISI. Agora com a moeda valendo praticamente nada, ou 0,000132, né, ela subiu um pouquinho agora nesse momento, 0,0002, né, você vê aí, digamos ali, o montante que a Binance tinha custando ali valendo apenas 2 mil dólares. E essa informação aqui, gente, é confirmada aqui, ó, no próprio Twitter do CISI, tá, ele coloca aqui, ó, olha só, gente. Algumas atualizações interessantes, transparência total e proteção aos usuários. Como se vê, a maioria dos pares UST custava zero pra começar, eu não sabia disso. Nossa equipe teve que me dizer, então não há muito, né, UST lá, mas nós temos. Isso aqui contraria o que ele mesmo tinha dito ali na sua outra postagem, que não tinha ali, mas ele se via obrigado, né, a entrar nessa situação aí da Luna. Aí outro ponto importante, gente, que ele coloca aqui é o seguinte, a Binance recebeu 15 milhões de Luna no pico, né, 1,6 bilhões, né. Quando tava lá no pico, os caras da Terra Luna deram lá pra eles lá 15 milhões, tá, de tokens que valiam 1,6 bilhões. Como parte do investimento original, né, 3 milhões, retorno de 560 vezes no pico. Ele ainda está no endereço que recebemos, aí ele coloca aqui, né, então, segundo ele, que isso aqui foi doado, né, para a Binance. Eles não compraram algo dessa forma ali, entendeu, e ele disse que também nunca foi movido ou foi mexido. Aí ele coloca aqui, neste mesmo endereço temos cerca de 12 milhões, né, olha só, 12 milhões de UST de stake ao longo do tempo, não comprado, tá, também nunca foi movido ou vendido. Agora a parte importante, para dar o exemplo, na proteção de usuários, a Binance deixará isso de lado e pedirá a equipe do projeto Terra para compensar os usuários de varejo primeiro. O que que o CISI está falando? O CISI está falando o seguinte, que ele abre mão, digamos ali, da importância que tem pra ele, a quantidade de lunas que ele tem, que ele fica em segundo plano, mas o que ele quer é que a Terra venha ali, digamos, ele reverter essa situação em prol daquelas pessoas que tinham uma quantidade menor, né, os pequenos investidores. Aí, ó, primeiro essas pessoas e Binance por último. Se alguma vez a Binance, após uma discussão de 5 minutos, apoia totalmente essa proposta, tá? A segunda maneira é priorizar carteiras menores, pessoas que tinham alguns milhares ou mais de UST depositados na ANCOR. Se a Terra se concentrasse apenas nos 99,6% mais pobres das carteiras, eles poderiam tornar esse grupo gigantesco 100% completo. Sim, você leu certo. Então, segundo o CISI, ele apoia aí que a Luna, Terra Luna, para que vocês entendam, né, beneficie, né, vise primeiro essas pessoas ali, os menores investidores, tá, nessa recuperação, para poder encontrar a saída ali e tirar essas pessoas do fundo do poço. Mas a verdade é, né, gente, que agora ele voltou atrás, né, eles têm Luna e isso ali pode dizer muito pra vocês, o que está entre as aspas. Então, agora fica mais complicado ainda, né, porque não sabemos, então, ao certo o que acontecerá. Luna desaparecerá de vez? Luna voltará de vez? O que que acontecerá? Né, essas são as notícias aí que circundam aí na internet, né, elas estão circulando aí e agora realmente precisamos de uma resposta mais clara, sincera e direta pra saber o que que eles vão fazer. Mas o importante agora é que vocês saibam que a Binance detém uma grande quantidade aí de tokens Luna que hoje não custam mais do que 2 mil dólares, já custaram mais de 1 bilhão de dólares. E aí, o que que você acha disso tudo? O que que você acha aí do Cizi voltando atrás, né, do que ele tinha dito, né, havia dito aí anteriormente, né, que não tinha o ST, que não tinha Luna, e agora ele disse que não sabia que tinha, mas ele quer ser o máximo transparente. Você acha isso ali, o que que você acha? Você acha que ele não sabia mesmo? Ou você acha que ele resolveu falar logo porque depois se descobrissem ali, né, poderia pegar mal? Qual é o teu ponto de vista? Deixa aí nos comentários, beleza? Mas também não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Deixo pra vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.